A gente abre a edição de hoje com mais um acidente de trânsito. Uma mulher de 25 anos morreu depois de sofrer um grave acidente hoje de madrugada na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato está ao vivo no local da ocorrência e conta pra gente todos os detalhes. Boa tarde, Nakato. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, a gente está aqui às margens da rodovia Raposo Tavares, onde aconteceu esse trágico acidente. Na altura aqui de bairros da zona oeste da cidade. Segundo informações da polícia, essa mulher, ela dirigia, né, seguia com o carro naquela outra direção, vindo o sentido oeste pra leste. Quando chegou aqui nesse trecho, ainda por motivos a serem esclarecidos pela polícia, ela teria perdido o controle da direção, capotou o carro, foi nesse momento que o corpo dela foi arremessado pra fora do veículo, ficou na pista, né? E por conta disso, vários veículos acabaram atropelando essa mulher. Ainda de acordo com a polícia, ninguém parou pra prestar socorro, viu? E analisando as imagens depois das câmeras de monitoramento desse trecho aqui, da concessionária que administra a rodovia, o pessoal conseguiu ver ali também que dois ônibus acabaram atropelando também essa mulher, identificada como Tamara Cristina Figueiredo, de 25 anos. Esse acidente aconteceu por volta das três e meia da manhã, e claro, a polícia ainda investiga o que teria causado, no caso, o acidente aqui em Presidente Prudente. É realmente uma tragédia, né? Infelizmente. Nakato, obrigada pelas informações ao vivo de Presidente Prudente.